E eu vou ver que não é que tu é E é que eu vou te roubar E eu vou ver que não é que tu é E eu vou ver que não é que tu é E eu vou te roubar E eu vou ver que não é que tu é E eu vou ver que não é que tu é Mbiena siru mugi kai kai ntia huwe buberi ke naga Kine meyasu ne meneme kine te basi ne te ne te Uye uwe Tchê hova Tchê huwe buberi ke naga Tchê huwe buberi ke naga Tchê huwe buberi ke naga Kine meyasu ne te basi 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 ne te Amém. 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 Amém.